Música A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão Queimando o conflito O sal do rio Descendo as arenas Na minha mente Pela da do rio, meu bem Eu quero esse clima verde Só falando de uma boca assim Vem de leve, vem de flor Meu amor pode ver o frio Ah, 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 ah O sal do rio que é bem Viva de verão que eu estou Eu amo o brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente brinca no chão Ah, 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 ah Que delícia o verão A gente mostra o rio E vem do chão A gente tem ver, que delícia o verão Queimando o conflito O sal do rio Meu bem, eu quero esse que mais grande Só quando eu estou com a ti Vem do lado de fora Meu amor pode ver o frio Aparar, aparar, só Só saber que ela é bem Viva de verão, não é só Eu amo, baby, olha Eu amo, baby, olha Eu amo, baby, eu amo Eu amo, baby, eu amo Eu amo, baby, olha Eu amo, baby, olha Eu amo, baby, olha